Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vocês estão vendo que tá de noite, né? Eu fiquei o dia inteiro procurando essa Rage, galera. Temos Arcanine na Rage Level 3 e a gente nunca batalhou contra o Arcanine, ele é novo. Então eu tô aqui pra fazer derrotando o Raid Boss, onde a gente tenta fazer em dupla ou em solo quando é possível, derrotar esses Pokémon. Pokémon, no caso o Arcanine é do tipo Fogo, então quais são os melhores Pokémon que você faz pra derrotar o Arcanine? Bom, Rampardos é o melhor, ele tem o melhor DPS, mas a gente não tem nenhum upado. Em segundo lugar temos Kyogre em terceiro, Palkia. Mas eu queria fazer um negócio diferente com vocês, pegar um Kino tão forte assim e mesmo assim conseguir fazer a Rage. Para isso então a gente vai pegar um dos Pokémon de água que eu gosto muito, que é Gyarados. Lembrando que o nosso Feraligator com o ataque do Moveset de Comunidade é melhor que o Gyarados, mas eu quero mostrar pra vocês que é possível derrotar com Gyarados, tá? Se você tiver com, por exemplo, Kyogre ou até mesmo Tiranitar, ele é muito bom também. Mas no caso a gente vai fazer com Gyarados só pra mostrar pra vocês que é possível que o poder de um Pokémon não lendário é possível derrotar, tá? Então vamos lá, se a gente tiver talvez um Feraligator a gente pode até utilizar. Pela conta do negócio que o Magara ele coloca por DPS, ele coloca só os Kyogre, vocês estão vendo, né? Maravilhoso, mas a gente não vai utilizar. Rhydon, na verdade o Riparer também consegue derrotar com 2, mas a gente vai fazer aqui com os nossos Gyarados. Então eu tenho aqui ó, 3, opa, vou colocar por CP, né? Temos aqui ó, 3, 4. Vou colocar esse de 100% primeiro aqui, tá? Depois de 96, outro de 96, outro de 91. E vai ser o necessário, a gente não vai conseguir utilizar todos os 6. Mas a gente vai mostrar o poder do Gyarados pra você, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo, tenta depois você e fala como você conseguiu. Dá pra conseguir até com outros tipos de Pokémon, então a gente pode fazer vários tipos. Vamos dar uma olhadinha aqui, se a gente tem algum Feraligator upado. A gente tem 96, só que ele não tá de 100% upado, então eu não vou mexer, tá? Então assim que começar a batalha eu mostro pra vocês o poder desse Magikarp que evoluiu, ficou bruto demais. Bora, vamos fazer aqui ó, eu vou fazer o bug do bem, tá? Que é pra gente pegar todos os segundos possíveis. Então ó, vai conseguir começar a batalha, arrasta pro lado e entra, fechou. Aí você entrou, maravilhoso. E agora eu vou começar a batalha. 180 segundos é o timing que você precisa pra derrotar. Agora com esse tempo de 180, eu não tenho certeza se talvez o nosso amigo Vaporão conseguiria derrotar. Mas depois a gente pode tentar caso vocês queiram, tá? Vai ser uma batalha bem, como eu posso dizer, bem dura. Não vai ser fácil, né? Se a gente usasse, por exemplo, Kyogre que a gente tem pra fazer. Mas é bom mostrar pra vocês todo tipo, né? Porque nem todo mundo tem aí todos os Pokémon upados. Então vamos nessa. Padrão, 90 segundos é pra chegar aí na metade da vida. Vai ser bem tranquilão, né? Porque ele não vai dar tanto dano. Mas olha, ele vai descendo. Vai descendo na boinha, vai descendo na boinha. Então vamos lá, ó. Não consegui mudar ainda, não consegui mudar. Ele tá com rajada de fogo. Que apesar de ser um ataque que não é eficaz quanto o Gairdos, ele dá um dano até razoavelmente bacana. Olha lá, rajada de fogo. Eu não vou nem desviar. Dá mais ou menos aí um quarto, vai. Um quarto da vida. Ó, tamo aí chegando quase na metade da vida. Normalmente quando sai dos números do CP, tem escrito ali PC, você começa a chegar perto do amarelo, ó. Tá vendo, ó? Chegou no amarelinho. Maravilhoso. Então a gente tá bem acima da média. Que é normalmente metade 90. Se a gente continuar nessa pegada, a gente consegue chegar rapidamente no final. Então vamos ficar de olho, beleza? Vamos mais um terceiro. Então, por enquanto, tem que ter três Gairdos talados pra você conseguir. Não vou nem desviar. Porque você pode perder mais tempo desviando do que atacando. Então é mais fácil você dar mais dano do que perder tempo desviando, né? Vocês podem ver que o Cachoeira não dá tanto dano, mas, óbvio, o Carregado destrói. Tá bom? Se você aproveitou o evento do Turtle Die, com certeza você tem vários Feraligators muito bons pra conseguir derrotar ele, tá? Então olha só. Estamos chegando aí. Vamos derrotar. Vamos derrotar essa belezinha. Eu queria muito que pudesse vir Shiny, né? Evoluído. Infelizmente a Niantic não faz isso. Não sei por que raios. Mas, ok. Então vamos lá. Mas nosso... Acho que esse aqui é o quarto, né? Quarto Gairdos. Acho que a gente consegue derrotar com esse Hydro Pump agora, ó. E... meio que bugou ali. Não bugou, 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 não bugou. Foi maravilhoso. Aí conseguimos 42 segundos, 41 segundos. Dava aí pra gente tentar, de repente, com outro Pokémon pra... Sei lá, testar, né? Um Vaporeon. 1.700, será isso mesmo? 1.704. A gente não ganhou nenhum desse raro, que é triste. 1.704. Eu vou jogar aqui uma Golden, porque não tem por que a gente jogar outro tipo de coisa, porque eu já tenho muita quente de... nosso querido Growlite, né? Então vai lá. Vamos ficar de primeira. Fica de primeira pra nós. Olha só. Às vezes eu acho que, assim, quando tem esse número quase redondo, eu acho que é próximo da perfeição, mas eu não faço a menor ideia quanto que é o CP dele. 100%. Mas seria legal, né? Se eu não me engano, eu acho que não tenho nenhum 100%, nem Growlite, nem Arcanine. Então vamos ver agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. Já está fechado, maravilhoso. A gente vai ver só o IV. Só para a gente verificar. E ele tem... Maravilha PS, exceto os cálculos. Vou deixar aí na tela para vocês. Bom, galera, esse vídeo vai se encerrando. Muito obrigado a você que assistiu. Já deixou seu gostei? Muito obrigado. Comente aqui embaixo o que você achou. E depois vamos ver quais são os próximos desafios que vêm no Level 3. Um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo. E tchau!